FAM I AM É isso aqui ó, não é mais jangada, é o caramba jangada, aqui é para o fecho Norrushin cara, aí chegando lá na ilha eu vou soltar a âncora, levantar, eita o que foi o, tem que fazer outra aqui, e vamos ver como que a gente sobe aí, tem que ver como que a gente sobe aqui na ilha, escada, escada precisa de emprego, empreguinho, empreguinho, Cerca de corda Tá, como que vai para cima? O que? Como que vai segundo andar cara, aqui? Eu não to achando como que coloca aqui para atravessar cara, tá tudo bem Ô vagabundo Nossa senhora, eu estava com a arma errada cara, olha minha lança Poxa vida Poxa vida O que que está querendo trabalhar, o cara vagabundo, cara de pau querendo Ah é, não tem madeira Ae galera, qual foi? Eita, vou ter que descer Estou lotado aqui Qual foi rapaziada? Tu acha que tu tá falando com quem, maluco? Galera Galera, não se esqueçam de clicar no link da Nefos, isso ajuda muito, muito, pra caramba, pra caramba Ajuda aí, ajuda aí, custa nada Sucata Sucata não tenho Oh my god Tem que fazer mais dois baús cara Plástico Meu Mas claro que eu tenho plástico Cadê as caixinhas? Cadê as caixinhas? Cadê as caixinhas? Sim, carne de tubarão Eu vou comer uma aqui, só pra não, vou comer carne de frango Carne de tubarão pra encher 100% Pronto, agora vamos tomar uma aguinha aqui Pra ficar pronto pra ir pra ilha Eu acho que a gente tá pronto Agora, tem pá, alguma coisa assim, pra cavar o chão, cara? Será que tem pra estudar aqui? A gente tá estacionado galera, então tá tranquilo Porque eu preciso de tijolo seco, não sei como que faz isso, cara Será que tem aqui alguma coisa aí, cara? Pedra, sei lá Filtro avançado Antena Negócio de mergulho aqui Esse aqui Olha só O resto tudo aprendemos, né? Não tem pá Nenhuma, cara Como que a gente vai pegar a terra? O chão Um remo? Vamos tentar Pera aí, vamos tomar uma aguinha Mais uma aguinha que eu não quero Ficar me incomodando lá em cima Beleza É Carne de tubarão não tá pronta não? Eu queria dropar aqui no meu baú Vou esvaziar meu inventário aqui Quando chegar lá Vai tá de boa Tá, vamos nós Bom, temos esse aqui Esse aqui Beleza Frutas Abacaxi E aí, como que a gente faz? Aqui? Não 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 O que a gente faz? Beleza O passarinho tá comendo as nossas coisas Tá bom, né? Manga, manga Aproveita aí, passarinho Que eu tô aqui em cima, cara Aproveita, aproveita Como que a gente vai pegar a terra, cara? Eu não tô entendendo Beleza Eu realmente Não estou entendendo, galera Como que a gente vai pegar a terra daqui? Isso aqui não funciona Isso aqui não funciona Não temos uma pá Como que a gente vai conseguir tijolo? Eu não vou sair daqui até entender como que se faz Primeiro vou dormir Estou estacionado mesmo? Ou foi? Passaram a comer uma batata nossa Esse vagabundo, cara de pau Bom Uma aguinha da manhã Assim, quando você acorda É bom tomar uma água Até morrer igual seu irmão, né? Eu aprendi como consertar, hein, cara? Pronto Eu aprendi Seu vagabundo, cara de pau Tem coisas aqui debaixo da água, cara Aí, eu tô com medo de descer e tomar uma pro tubarão Ah Ah, peraí Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi e entendi Peraí 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 Go O que que eu peguei? O que que eu peguei? Argila! Peraí Precisou rir lá, cara Será que ele rirá rápido? Tubarão Tubarão, cara de pau Como é que é que é o tubarão? Talvez me rila Tô com medo de descer de novo, hein Agora tá rilando, já tá rilando Vamos ter que descer de novo, cara Vamos ter que descer de novo O que que faz com isso? Deixa eu ver E aí? Peraí assada, viu O que que é essa cabeça de alien, hein? Flor preta Beleza, enchemos a água 100% Agora esperar só o tubarão aí A carne de tubarão fica pronta E a gente já vai Descer de novo, cara Esse vagabundo cara de pau aí Vamos lá Vamos lá Ah, já estou 100% Desgraçado Queria matar ele, cara Queria matar ele, cara Agora vou comer de novo o carne de tubarão Mais uma aguinha pra encher 100% Agora vamos tirar esse aqui, ó Plantar Beleza Voltamos a batata Guardar o resto aqui Passarinho Passarinho vai voltar Vamos dar uma surra nele Encher a vida Descer de novo O que que eu peguei? O que que eu peguei lá embaixo? Peguei pedra? Fez o de argila, cara Pedra não Já encher a vida? Não Mora pouco, hein? Tomando água só Eu acho que vou tentar avançar mais um pouquinho pra cá Será que eu consigo? Demora um pouco, hein? O que que eu tenho pra comer, hein? O que que eu tenho pra comer, hein? Arriscar mais a vida Arriscar mais a vida Vai, tomou Ele não me mordeu, tomou Vamos treinar com ele, então Tem um passarinho que tá aproveitando, hein? Não é tão perigoso assim não, hein? Não é tão perigoso assim não, hein? Pera aí Volta aí Pegamos sucata Aqui a nossa lança quebrou, cara Cadê a lança? Tu é um vagabundo mesmo, hein, cara? Desgraça Ele vai acabar morrendo, galera Aqui, aqui, ele vai morrer Ele vai morrer Deixa ele vir pra cá Vem? Vem desgraça, vem? Vem Vem Não vai voltar, não? Meu, que mentiroso, cara Eu tava nem perto, cara Vem, cara, vem Tá descandendo, hein? Boa, hein? A gente não vai sair daqui até... A gente não vai sair daqui até... Acabar com esse tubarão Uia, uia, uia Agora doeu, hein Mas ele já já vai morrer, esse vagabundo Ah, desgraça Precisamos de mais argila, cara Fato Só que agora, né Nossa vida tá baixa, não vamos arriscar, não Vai água Que isso, cara Se eu pular na água de novo, cara Ele vai vir atrás de mim, né Peguei a alga Não sei para o que que serve, é algo É muita coisa, cara Aí Não, é possível isso, cara Quando fundida vira gosma Fundida, é Deixa eu ver O que que a gente tá precisando, galera Relaxa Esse aqui precisa de tijolo seco Tijolo seco se faz como, cara Eu não sei Áncora fixa Poxa vida, cara Indo para onde, hein Meu amigo Tô precisando recuperar a vida, cara Vai abrindo coisas aqui, ó Ela some Eita Areia Da onde que eu peguei areia, galera Lá debaixo Aí eu tenho que matar tubarão, cara Não tem jeito Aí eu tenho que matar tubarão Para ficar em paz Não tem jeito, galera Vou ter que matar esse tubarão maldito De qualquer jeito Fica complicado, hein Minha vida não volta Deixa eu ver Pescar Troféu Troféu de tubarão Cadeira Calendário Relógio Tem que aprender a fazer a lança Tijolo Eu não sei como fazer tijolo, cara Poxa Poxa, tubarão tá Tá de sacanagem com a gente, cara O machador não dá dano no tubarão, cara Vidro Aí A gente pegar Areia e botar aqui O que que acontece? Nada Tem que fazer fornalha, cara Mas fornalha precisa de tijolo Tijolo eu não sei como fazer Pegamos argila, né, cara É isso que eu tava esperando, cara Morreu? Morreu? Morreu ou fugiu? Ah, vai se catar, velho Tem como fazer armadilha pra tubarão? Peraí, peraí, peraí Eu vi em algum lugar Isca de tubarão Tem que pegar peixe Vamos fazer uma isca pra tubarão E matar ele, galera Agora é o jeito É o jeito, cara Não tem outro jeito De matar esse maluco aí O que que é esse aqui? É um pato de plástico Velho, parece Vamos lá, né Tubarão Tá querendo eu encher o nosso saco Dois peixes, né Vamos lá Beleza Beleza, 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 beleza Cadê a isca? Opa Isso aí agora, hein Desgraça Ele não caiu na armadilha Ele fugiu, cara Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá na isca, cara Fugiu, vagabundo Eu vou até fazer outra, cara Mas dessa vez Vou jogar perto do barco Aí vou encher ele de porrada, cara Isso aí ficou meio longe Estacionamos depois de um tempão, hein Tempão Passeando Ele tá manjando Que é uma isca, né, cara Agora ele tá manjando Tá bom, tubarão Vai Vamos ver Tem todo o tempo do mundo aqui Tu vai morrer, seu vagabundo Tem mais uma isquinha aqui pra você, cara Vem Vem, tubarãozinho Hoje vai ser churrasco de tubarão Vem Tô já com todos os meus recursos, cara Nessa aventura aqui Vem Vem, tubarão Vem Vem Agora tá regando, hein Cadê ele? Ele tá regando, galera Vem, arregão Cadê ele? Morreu, será? Morreu nada O que é um negócio de frango? Já comi? Não Tá comigo Não vai vir não, cara E tá certo Tá esperto, hein, cara Parece que o tubarão Tá inteligente assim, cara Caramba, eu vou te matar Vou te matar, cara Vou mais duas, cara Mó, dentro não vai mais, cara Volta Vem, cara Tá com medo? Não vem, cara Não vem, cara Espertinho, hein Vai, pega Pega, pega Pega a isca Pega a isca Franguinho assado Franguinho assado Franguinho assado Rocha, tubarão Não Não Vem pra cá, cara Poxa, ele não cai mais na minha isca, velho Tá de sacanagem Esse tubarão Fugiu com tudo, cara É agora que deveria fazer um ataque Opa, chegou o frango Chegou o frango Perdigão, perdigão Chegou o perdigão aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Vem, vem Falei que tu ia virar Carne de churrasco, cara Churrasco vai rolar como hoje? Meu amigo Carne de churrasco, cara Agora, me deixa trabalhar aqui Ok Deve ter muita coisa, hein, velho Meu amigo, só pedra aqui Aqui tem areia Eu senti firmeza, eu senti firmeza, galera Eu vi que dava pra pegar essa planta, como que pega? Talvez aparece, mas não aparece Aí veio o irmão dele Ah, cara, não durou nem Faz nada, cara Deu nem tempo de trabalhar direitinho aqui Tô com medo dele voltar aqui, cara Ai, sabia Pegamos esse negócio grandão aqui, cara O que ele faz com isso mesmo? Eu vi que tem alguma coisa que se faz com isso Será que se eu botar esse aqui vai dar alguma coisa? Não dá Esse aqui Não dá Não dá Não dá Aí ferrou, cara Tu usa a única coisa que tu tem pra estudar Aí, aí Aí, aí Aí, troló A lança de metálica, cara Precisa de barra de metal Eu não sei como faz Ou será que faz o... O tijolo seco, cara Deixa eu ver Se eu colocar argila aqui na mão Eu vou botar ela aqui Não vai Em breve nós teremos outro churrasco de tubarão Tô sentindo É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado de mais episódio do Raft A gente tá avançando pra caramba Eu vou ficar aqui farmando até acabar aqui Então, próximo episódio Já vou estar aqui de volta Com bastante coisas Vou ver como que a gente consegue fazer argila e tal Grande abraço a todos Não se esqueçam de clicar no link da Nefos Isso ajuda pra caramba Abraço e se... Não se esqueçam de clicar no link da Nefos Não se esqueçam de clicar no link da Nefos Isso é isso aí Não se esqueçam de clicar no link da Nefos